Esse é um capso, e nós vamos falar agora da soltura do Anderson Torres. O que será que aconteceu? Será que finalmente ele abriu a boca? Porque, lembra, a polícia prendeu o Anderson Torres lá atrás, depois do dia 8 de janeiro, aquela confusão toda, e já está claro para todo mundo, aliás, ficou explícito na própria imprensa brasileira, o pessoal dizendo que não, que estão querendo que ele faça a delação premiada, entregue Bolsonaro, e estava muito claro que seria isso, né? Eu cheguei a falar para vocês, eu falei, olha só, o Anderson Torres só vai ser solto depois que ele delatar Bolsonaro, né? E aí, ele foi solto. Será que ele delatou Bolsonaro? Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Dino Vingador não enxerga o Bilal, o Império da Picanha contra-ataca e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o Moraes finalmente mandou soltar o Anderson Torres alguns dias atrás, e isso levantou a suspeita na cabeça de muita gente. E aí, será que o Anderson Torres entregou Bolsonaro? Porque isso era o acordo, isso é o que eles queriam. Está na cara que o Alexandre de Moraes quer munição para tornar Bolsonaro inelegível, ele sabe que o que tem contra Bolsonaro no TSE é muito pouca coisa, ele precisa de munição pesada, então ele esperava que o Anderson Torres entregasse alguma coisa. dissesse que aquela minuta foi coisa do Bolsonaro, enfim, qualquer coisa que ele pudesse usar, mesmo que fosse mentira, mas que ele pudesse usar para causar uma sensação aí na mídia, e também pudesse botá-la no processo lá do TSE da inelegibilidade do Bolsonaro. E no final das contas, estava mais do que claro que era isso. Você pode ver que a própria mídia falava isso. Quando o Anderson Torres trocou de advogado, eles falaram não, porque tiraram advogados amigos do Bolsonaro, agora esses novos advogados vão cuidar da delação premiada do Anderson Torres e coisa e tal. Ou seja, eles estavam à procura de um crime, estão querendo achar alguma coisa para botar Bolsonaro. E eu falei para vocês que era um absurdo isso, porque primeiro acusaram ele de estar fomentando o 8 de janeiro. Aí depois mudaram que era porque ele tinha descrito para a Polícia Rodoviária Federal, que era para fazer batidas em cidades que tinha muito voto do PT e coisa e tal, sendo que no final das contas a Polícia Rodoviária Federal tem o papel de fazer isso mesmo, esse tipo de coisa, então não tem crime nenhum ali também. Mas, de novo, eles estavam procurando alguma coisa para colocar no Anderson Torres, para acusar ele. E esse tempo todo ele preso, sem nenhuma lógica, sem nenhum propósito, estava ficando realmente muito feia a coisa, né? Pois bem, e ele foi solto. Isso quer dizer que ele entregou o Bolsonaro? Olha, me parece que não. O que eu acho que houve aqui foi o seguinte, eles acharam que agora, o Alexandre de Moraes achou que tem um terreno mais fértil no caminho, na direção do Tenente Cid, do Coronel Cid, desculpa. O Coronel Cid agora parece que é a bola da vez nesse sentido, né? Então, por que que eles soltaram o Anderson Torres? O Anderson Torres não entregou o Bolsonaro, mas eles já viram que já estava difícil conseguir alguma coisa, que ele não ia entregar mesmo, então ótimo, né? E aí continua o STF nessa busca por um crime de Bolsonaro. Eles têm que achar alguma coisa que realmente colhe, né? Até aqui não acharam nada, não tem absolutamente nada, mas eles não vão perder a esperança, eles não podem. O grande temor deles é isso, eles sabem que o Lula vai ser um desastre aqui no Brasil e isso vai trazer muita força para quem for anti-Lula e não tem ninguém mais anti-Lula na política brasileira do que Jair Bolsonaro. E, no entanto, eles não querem Jair de jeito nenhum. Então, esse é o dilema desse pessoal lá, né? Olha só, eles fizeram aquela operação com a questão do cartão de vacinação, um negócio que não tem lógica nenhuma, uma coisa que não tem gravidade nenhuma, jamais seria alvo de uma operação daquele tamanho, mas, de novo, o que eles queriam? Queriam levantar provas contra Bolsonaro. Então, o que eles fizeram? Pegaram o celular do Bolsonaro. Quem sabe a gente ache alguma coisa no celular do Bolsonaro. Mas olha só, Bolsonaro ancape, mostrando o caminho para cada um de nós. Bolsonaro trocava de celular a cada três meses e não ativava a nuvem, não tinha registro na nuvem do celular. Então, quando ele acabava de usar um celular, ele mandava o hard reset no celular, ele zerava tudo que tinha ali e começava com um celular novo, com um número novo. Um número novo a cada três meses, viu? Aprenda, aprenda. Isso é isso. O Bolsonaro, é o que eu falo para vocês, as pessoas subestimam o quão importante e quão valioso foi Bolsonaro nesse processo de crescimento na direita. Está cheio de gente de direita e que se diz, não, que eu sou da direita, que eu sou muito mais liberal do que o Bolsonaro, que não sei o que é lá, que eu quero economia e coisa e tal. Mas olha só, esse pessoal todo não tem a vivência política do Bolsonaro. O Bolsonaro está no Congresso há um tempão. Ele conhece aquele ninho de cobras que tem lá. Ele sabe como é que é, como funciona aquilo por trás. E esse tipo de vivência, esses outros liberais aí, ou de direita, esse pessoal da direita limpinha, que acha que dá para governar facinho, que não vai ter que fazer acordo com o centrão, que não vai ter que fazer nada, esse pessoal iludido da vida, inocente, em última análise, tentou, fez de tudo para queimar Bolsonaro, provavelmente foi por conta dessa queimação que Bolsonaro perdeu a eleição. E, no entanto, eles ficam com essa ideia de uma política limpa, que eles vão chegar lá no poder e vão conseguir imprimir toda a pauta da direita sem precisar ceder nada, sem precisar negociar, sem precisar se preocupar em trocar celular a cada três meses, porque vai dar merda. Olha onde o Sérgio Moro se meteu. Se o Sérgio Moro seguisse o que o Bolsonaro fazia, não tinha o problema da Vaza Jato. Se o Deltan Dallagnol seguisse o que o Bolsonaro fazia, não tinha o problema da Vaza Jato. Então, o que eu falo para vocês, Bolsonaro tem um conhecimento, um know-how que é extremamente importante, que é como sobreviver na política brasileira. Isso não é fácil. Se você acha que isso é fácil, você não está entendendo contra o que nós estamos lutando. Então, beleza, ele trocava de celular a cada três meses, a polícia tentou pegar o celular dele. Eles estão caçando um crime, eles querem achar alguma coisa com o Bolsonaro. E, mais uma vez, não conseguiram, não tinha nada no celular do Bolsonaro. Diz que toda a mensagem de WhatsApp ele apagava depois de um certo tempo. Acho que tem até como você configurar isso, né? Para apagar automaticamente as mensagens depois de um certo tempo. E, do ponto de vista de informação, isso é o ideal mesmo para você manter a sua privacidade, né? É lógico, o fato deles não terem conseguido nenhuma prova. Não significa que ele seja culpado de alguma coisa. O que eu falo para vocês é essa ideia de que quem não deve não teme é a coisa mais inocente e idiota que alguém pode falar na sua vida. Vocês não sabem como funciona a perseguição criminal. Meu amigo, acham alguma coisa sobre você. Se você deixar o pessoal vasculhar a sua vida, vão achar alguma coisa contra você. Você não faz ideia de como é que é isso. Então, o Bolsonaro não tem nada, não devia nada, mas ele se preocupava com isso e por isso trocava de celular a cada três meses. É lógico que eles estão colocando isso aqui dando a impressão que justamente que ele fazia isso para esconder os seus crimes e coisa e tal. Mas não, ele fazia isso porque ele conhece a política brasileira. Agora, acharam um cartão de crédito de Bolsonaro. Espera aí, como assim? O que tem demais? O cartão de crédito? O cara tem um cartão de crédito. Eu tenho um cartão de crédito. Você provavelmente tem um cartão de crédito também. Se fizerem uma batida na sua casa, vão achar o seu cartão de crédito. Olha que coisa, né? Aí fala aqui, e papéis sobre atos golpistas? E aí, mas não diz o que é, porque certamente isso daí é a observação do Bolsonaro sobre os atos golpistas, mas o que eles querem dizer, que eles querem dar a entender que o Bolsonaro estava planejando os atos golpistas e coisa e tal. Aí falam aqui, que tem pagamentos, anotações de pagamentos no valor de 50 mil reais, dando a entender que tem algum pagamento indevido, coisa e tal. Não, provavelmente isso aqui eles estão falando do orçamento do Bolsonaro, das compras que ele fazia, coisa e tal. Repara como é que o pessoal tenta ligar as coisas para o lado mais pior. Eles estão nessa jornada deles em busca de um crime. Estão caçando um crime para botar na conta de Bolsonaro, né? Enfim, só que parece que eles acharam uma saída melhor do que o Anderson Torres, que é o Mauro Cid, o coronel Mauro Cid. Infelizmente, parece que acharam um monte de material aqui que dá para gerar problemas. Então, é isso aqui que eu estou dizendo para vocês. O que eu acho que aconteceu foi que o Alexandre de Moraes, o Xandão, falou, ah não, vamos focar no Mauro Cid que tem mais coisa aqui do que contra o Anderson Torres. Eu acho que ele vai se ferrar de novo. Eles estão achando que o Mauro Cid vai abrir a boca, vai denunciar Bolsonaro e eu não acho que isso vai acontecer. E agora, infelizmente, para o Mauro Cid, você pode ter certeza, vão fazer muita maldade com ele. Olha só, Polícia Federal encontra certificado de diamantes na casa de Mauro Cid. Aí já querem dizer que não se sabe se é de Jair Bolsonaro. Caramba, como assim? Que história é essa? Está na casa do Mauro Cid? É do Mauro Cid. O cara pode ter diamante também, qual o problema? A família dele é uma família boa. Não é que sejam milionários, que sejam super ricos, mas eles têm dinheiro, é uma família grande. Então, no final das contas, por que não pode ser do Mauro Cid esses diamantes? Que história é essa de tentar atribuir isso a Bolsonaro? Mas repara como é que ele está vendo aqui que tem uma ligação, que não, que isso é o Mauro Cid, é o laranja do Bolsonaro. Não há no material da PF indicativo que sejam referentes a presentes de Bolsonaro. Caramba, é lógico que não é. Mas repara como é que eles querem fazer a ligação. De novo, fala aqui sobre a planilha com anotações políticas e registro de pagamentos de 50 mil reais. 50 mil reais, isso aí é um orçamento pequeno. Enfim, no final das contas, de novo, o que eles vão fazer aqui? Vão manter o Mauro Cid preso, até ele falar alguma coisa que eles possam usar contra Bolsonaro. Aqui, a munição da PF... Olha só como o pessoal da imprensa não esconde. O que eles querem é que o Mauro Cid entregue Bolsonaro. A munição da PF contra Jair Bolsonaro e Mauro Cid. Eles dizem que, não sei o que é lá, que a intimação do ex-presidente pela fraude de cartão só aconteceria quando os investigadores estivessem nas mãos todos os dados para confrontar a desculpa esfarrapada de que não tomou vacina e todo mundo sabe disso. Esse pessoal está falando como se fosse uma coisa importante a questão da vacina no final das contas. Quem se importa com isso? Enfim, aí eles falam aqui que o tenente coronel trocou de advogado. Vejam vocês, leitores, dia para a noite, de um que tem repulsa por delação premiada para um que carrega a bandeira do instituto mais polêmico da advocacia. Olha que coisa. eles querem que o Mauro Cid faça a delação premiada. É isso que eles querem. Esse é o esquema. Vão apertar o Mauro Cid por muito tempo. O Anderson Torres ficou quatro meses preso. O Mauro Cid vai ficar um ano até ser solto se ele não deletar Bolsonaro. E a questão toda é essa. Uma maldade absurda. Por quê? Estão correndo atrás de um crime. Não interessa quem seja. Não interessa. Repara quantas histórias diferentes eles já falaram. Ah, não. Era o planejamento do 8 de janeiro. Ah, não. Era o blitz da Polícia Rodoviária Federal. Ah, não. Agora é a joia do Mauro Cid a joia do Bolsonaro. Ah, não. Agora tem a mansão. Olha só. O Lula acusou o Bolsonaro de ter uma mansão. Por quê? Porque a família do Mauro Cid tem uma mansão lá em Brasília. Agora, que lógica que tem isso, cara? O Lula quando a gente acusou o Lula de ter o triplex do Guarujá tem um monte de imagem do Lula lá no triplex. Tem o pedalinho no sítio de Atibaia tinha o nome dos netos do Lula. Tem foto do Lula no sítio de Atibaia. Isso evidentemente nesse caso era realmente um laranja dele. O Bolsonaro não tem nada. Tudo que tem é a família do Mauro Cid parece que tem a família não é o Mauro Cid não. A família dele parece que tem um imóvel lá nos Estados Unidos. A família que eu falei pra vocês a família do Mauro Cid é uma família de dinheiro. Eles têm grana. E aí o que acontece? Agora querem dizer que a mansão é de Bolsonaro. Olha só o nível que esse pessoal tá chegando de desespero. Por que eles são desesperados assim? Porque eles não conseguem achar esse crime contra Bolsonaro. Infelizmente eles vão tentar procurar até achar alguma coisa que colhe. Bolsonaro falou que vai processar Lula por associar a imóvel de Mauro Cid nos Estados Unidos. Acho que tem que processar mesmo. Tem que deixar muito claro que é muito diferente as situações porque é lógico que o pessoal eu já consigo ver os isentões falando daqui a pouco ah não mas o Lula falou do sítio de Atibaia mas Bolsonaro tem a mansão no exterior e coisa e tal já tô até vendo os isentosferas falando essas besteiras aí. Por que? É aquele negócio é o jogo político esse negócio vão tentar usar isso contra Bolsonaro era o que queriam desde o início. Aí fizeram a busca e apreensão agora do chefe do setor de presentes de Bolsonaro então pra ver o negócio das joias que aliás estavam avaliadas em 16 milhões de dólares segundo a Globo mas que na Polícia Federal avaliou em 5 milhões menos de um terço do valor. Enfim esse negócio das joias não tem nada de mais não ficou com Bolsonaro isso não tem nenhuma indicação de malversação de recursos públicos ali ou seja no final das contas é mais um factoid que eles estão querendo fazer contra Bolsonaro estão procurando um crime contra Bolsonaro. Então é isso eu acho que a soltura do Anderson Torres não foi porque ele delatou Bolsonaro não parece ter sido isso parece que fizeram isso porque eles acham que tem mais chance agora com o Mauro Cid vão fazer de tudo pro Mauro Cid entregar o Bolsonaro eu espero que ele esteja preparado psicologicamente o que ele vai enfrentar não vai ser fácil não obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99 clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela para saber as condições para saber as condições ou para saber as condições